Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Nós estivemos mais cedo já na Faculdade do Trabalhador, Agência do Trabalhador colhendo já algumas informações ali sobre o programa Jovem Aprendiz Estamos iniciando a partir deste horário o programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes Hoje é 12, até que enfim chegou o dia 12 de agosto 2021 Quinta-feira, estação inverno Muito bem O programa já começa falando sobre oportunidade de emprego, não é? Nós estivemos acompanhando um pouquinho mais cedo sobre estas oportunidades aí que a faculdade junto à Agência do Trabalhador mais cevalo e mais governo do Estado do Paraná estão oferecendo aos jovens a oportunidade do seu primeiro emprego no programa Jovem Aprendiz com o tema Jovem ligado não fica desempregado Então, está muito chique A gente viu muitos jovens, muitos adolescentes interessados aí E vamos, na medida do possível, no decorrer aí dos dias estar colhendo mais informações sobre este programa Tanto é que depois de amanhã, dia 14 nós vamos estar entrevistando a Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo Regina Stefanello Muito bem Eu chamo os nossos comerciais Pense num restaurante confortável para seu almoço Pensou? Pensou em que? Sério? Pensou o Cascatas Grill? Então pensou bem Lá o almoço é especial Ambiente arejado Pratos e talheres Higienizados E a comida Hum, que sabor, hein? Cascatas Grill O restaurante Que os palotinenses Adotaram Rua 25 de Dezembro Ao lado do Correio Telefone 3649-1210 Graças a Deus nós estamos felizes, felizes mesmo Palotina, Palotina Só tem aí a crescer, não é? Na questão de empregos Índice de desemprego caindo em todo o Brasil Graças a Deus E nós ficamos felizes, não é? E eu penso, eu penso até Que Aliás, eu vou perguntar, né? Porque perguntar não ofende Por que que muitas empresas têm morte súbita? É, muitas empresas têm aí morte súbita É, e outra coisa que devemos estar analisando aí É que quando é uma empresa principiante Que tem morte súbita Tudo bem, uma empresa pequena Principiante Começou, mas não deu pra continuar Tudo bem Agora multinacionais que já existem há tantos anos De repente ir à falência Por quê? Tudo isso e muito mais nós vamos saber, não é? Na opinião da Regina Stefanello Eu quero agradecer aqui A disponibilidade em me atender ali na CIPA Hoje pela manhã Das meninas, a Sandra E mais algumas ali Eu estou aí, Gustavo Inclusive eu quero que você coloque na sequência Este anúncio E o Cristiano vai colocar uma trilha sonora pra nós Mas coloca ele sem trilha Anúncio do curso de rádio em 2022 Você que tem o sonho de ser um palestrante Ou um comunicador de rádio Ou um excelente vendedor de sucessos Vem aí em 2022 O grande curso Sua voz, seu sucesso Locução, oratória e venda Com Fábio Júnior Gaspar No município de Palutina Com a participação deste que vos fala Carlos Novaes Inscreva-se Participe E torne-se uma pessoa de sucesso Muito bem Eu quero Eu quero agradecer Inclusive As pessoas Que aderiram aí A nossa Nosso cronograma De entrevistas A partir de setembro Eu vou estar entrevistando A Margarida Proprietária Da farmácia Droga Mais E da franquia Cacau Show É Vou estar sabendo Sobre o desenvolvimento Da Cacau Show No município O que estão preparando De novidade Para o Natal Como está A farmácia Droga Mais Não é Uma filial Em Palutina Matriz e filial Como está Se tem mais filiais Pelo Paraná Afora Qual é o projeto Da Cacau Show Da Droga Mais Para os últimos Anos aí Para os anos Seguintes E então Agora dia 14 Entrevisto A Regina Dia 21 Entrevisto Carlos Macedo Dia 28 Entrevisto Enilton Silva Setembro Estamos pensando Em entrevistar A Margarida Da Droga Mais E você que De repente Quiser conceder Uma entrevista Para o nosso CD digital De jornalismo Ligue para mim 998 71 56 15 Esse É O Telefone Fábio Júnior Gaspar Meu Parceirão De todos os Dias De todas as Horas Na quarta-feira Vai estar Trazendo A opinião Não é Liberdade De opinião Com Fábio Júnior Gaspar Na Terça-feira Teremos Vaga De emprego Na Segunda-feira Teremos História Que o Povo Conta E na Sexta-feira No caso Amanhã Manchete Dos jornais Então Tá Certo Não é Eu estou De olho Eu estou De olho Na inauguração Da Câmara De Vereadores Reformada Ficou muito Chique Por fora Eu quero Ver lá Por dentro Vanildo É o responsável De me anunciar A data O horário Certinho Da inauguração Da Câmara De Vereadores Não é Eu Quero chamar Novamente E os nossos Comerciais Ligando 9910-0863 Você Contrata Os serviços De Nando Construção Ou Nando Construtor Há mais De 10 anos Atuando Na área De Construção Civil Nando Construtor Construindo Com Qualidade Peça Orçamento Sem Compromisso 9910-0863 Por falarem Comerciais Quero mandar O meu abraço Ao Paulino De Paulino Veículos Ô Dunga 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 Eu Creio Que amanhã O Teu Comercial Já tem A trilha Sonora Para nós Estarmos Exibindo Aqui No nosso Programa Paulino Ficou de me dar Uma resposta Ontem Quem sabe Hoje Não é Já mandei Aí Algumas Mensagens Estou No Aguardo Muito Bem É Deixa eu Deixa eu Trazer Deixa eu Trazer Aqui Um 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 Agradecimento Mais que Especial Aí Não é A As Pessoas Que Ouvem No dia a dia Nosso programa O O Ivo Andrade O José Maria O Jair Do Espírito Santo Vai Passar A Ouvir O Nosso Programa Olha 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 A gente Fica Perguntando Às vezes O Seguinte Qual é Qual é A dificuldade Que as pessoas Têm Em Provavelmente Provavelmente Mais tarde Vamos Estar Ligando Para Confirmar Patrocínio Abraçar Os meus Patrocinadores Existentes Não É Tony Gravatas Já Não É Mais Nosso Patrocinador Eu Quero Depois Depois Mais Ver Uma Possibilidade Da Vidraçaria Palotina Do Meu Amigo Dino Estar Patrocinando Aí O Nosso Programa Não É O O Programa Bronca Na Língua A partir Do ano Que vem Vai ter Aí Mais É Novidades Mais Acesso Acesso A informação Para que você Também Tenha O mesmo Acesso Não é A informação Quando Somos Às vezes Solicitados Recomendados A Fazer Um Programa Que Agrada A todos Não é A gente Às vezes Fica Aqui Sem Argumentos Sem Palavras Porque Porque Nunca Foi Fácil Trazer Uma Programação Completa Para os Nossos Ouvintes Não é Fácil Estar Aí Colhendo Tantas Informações Em Tempo Real Mas Hoje Hoje É Muito Melhor Do que Antigamente Antigamente Para você Receber Um Telefonema Dava O que Fazer Hoje Nós Temos Tudo Na Palma Da Mão Temos Tudo Ao nosso Alcance Com Facilidade E Ainda Reclamamos Eu Tenho Um Conselho Para dar Para Jovens Dos Tempos Atuais Você É o Resultado De Suas Escolhas E Hoje Você Tem Liberdade De Escolha Você Pode Escolher A Alimentação Você Pode Escolher Que Curso Quer Seguir Que Profissional Quer Ser No Meu Tempo De Adolescente Não Tínhamos Muitas Escolhas Não É E Olha Se Você Não Se Adaptar A Essa Tecnologia Que Aí Está Você Vai Ficar Para Trás Serviço Braçal Está Acabando A Tendência É Dinheiro Digital Moeda Digital Tudo Na Facilidade Se Se Você Não Entrar Nessa Tecnologia Você Fica Para Trás Então Faça Um Curso De Informática Eu Vou Estar Daqui a Pouco Daqui a Pouco Entrando Entrando Em Contato Com A QI Informática Para Acolher Deles Os Cursos Que Estão Sendo Oferecidos Nós Vamos Trazer Aqui Trabalhos Da QI Informática Do Meu Amigo Osmar Estou Quase A Encerrar O Meu Programinha Mas Antes Trago Novamente Os Nossos Comerciais Ligando 97422415 Você Contrata Os Serviços Da Empresa Status Móveis Planejados Móveis Em MDF Sob Medida Para Você Móveis Para Cozinha Dormitório Painéis Para Sala Balcões Para Banheiro Tudo Em MDF E Sob Medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470 Telefone 997 422415 Eu Disse Status Móveis Planejados Três Intervalos Comerciais E agora Já dá Para Falar um Pouquinho Mais direto Eu Quero Sinceramente Estar Aí Pensando Em O ano Que vem A Expectativa Toda Toda Agora Se Volta Para O ano Que Vem Não É Então No ano Que Vem Eu Vou Estar Trazendo Mais Novidades Mais Informações Para Todos Nós É ano De eleição O ano Que vem Não é Então Vai um Conselho Aqui Escolha Bem Os Seus Representantes Porque São Quatro Anos De Benção Ou Maldição Depois Vem Outros Quatro Anos E Se Nós Não Soubermos Escolher Sofreremos As Consequências E Aí Não Podemos Nem Reclamar Não Podemos Dar Chance A Pessoas Que Não Estão Nem Aí Para O Desenvolvimento Do País E Tem Muita Gente Que Não Está Nem Aí Para O Desenvolvimento Do País Dia 7 De Setembro Carreata Em Todas As Capitais Do Brasil Em Favor Do Voto Impresso E Auditável Nós Não Vamos Poder Estar Colhendo Ainda Muitas Informações Sobre As Organizações Dessas Carreatas Mas No Dia 7 Eu Vou Estar Das 11 Ao Meio Dia No Passo Municipal Com O Programa Especial De Feriado E O Quadro Ronda Cidadão Não É Dia 7 De Setembro Passo Municipal Dia 12 De Outubro Estação Rodoviária Dia 2 De Novembro Cidade Do Silêncio E Dia 15 Lago Municipal Então São Aí Os Nossos As Nossas Agendas Do Especial Ronda Cidadão Abraços Ao meu amigo Bruxo Motopeças Que me atendeu Ontem Super Bem Por Telefone Tá com Problema De Esquecimento Igual Eu Chique 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 Mas Nós vamos Eliminando Essas coisas Que nos Atrapalham Esquecimento É Normal Mas não é Tão Normal Assim Não Viu Esquece-se De Viver Às Vezes E a Gente Fica Se Perguntando Não É Até Quando Vamos Estar Aí Com Problema De Esquecimento É Um Problema Que Tem Atingido Todas As Faixas Etárias Abraços Ao meu amigo Moacir Conte Doutor Moacir Conte Da Clínica Renascer Moacir Vera E A equipe Que trabalha Com eles Ali Um abraço E um carinho Especial Eu vou Falar Agora Sobre O que eu vou estar trazendo no programa de amanhã, sexta-feira 13 Estar falando sobre superstição, além das manchetes do jornal Folha de Palotina e a Folha da Terra Meu amigo Celso Becker, meu amigo Sinuê Giacomini, aquele abraço, aquele carinho especial, Fernando Potricchi, Nova Rádio Cultura Super bem atendido, quando aciono o telefone, não é? Da Nova Rádio Cultura Meu amigo, meu amigo Eduardo J. Val Repórter Repórter por excelência, não é? Um grande comunicador do rádio brasileiro E a Globo Lixo Logo, logo vai, não é? Pra destenhadeiro aí A Rede Globo junto com a Rádio Globo E toda a sua corja Feliz foi quem saiu Da confusão Chamada Grupo Globo de Comunicação Alexandre Garcia está de parabéns na CNN Ele tem umas opiniões que eu vou te falar a verdade, viu? Tira o chapéu pro Alexandre Garcia Mas a nossa opinião vai ser com o Fábio Júnior Gaspar Você pode acessar os trabalhos do Fábio Fabinho Júnior No Facebook, no Instagram Acompanhe lá, siga Fábio Júnior Gaspar Que você não vai se arrepender E vai gostar Tudo rimando hoje Muito bem Temos que rimar Porque o programa Já está Pra terminar Terminou Boa tarde pra você Ligando 99514085 Você encomenda os serviços de alimentação Da empresa Celso Assados e Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E carnes assadas de três categorias Suíno Frango Frango E bovino Fale com Celso Pedro Ou Grace 99514085 Eu disse Celso Assados E massas